A CIDADE NO BRASIL Merda! Laura, você tá bem? Jonah, eu tô aqui. Marisa, eu tô presa. Uma pedra prendeu minha perna. Não se mexe, vou buscar ajuda. Não, eu tô na cola da Trindade. Não quero atrair atenção. Eu tô aí. Eu não vou demorar. A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.